Aqui é o irmão Adelaide, já com 71 anos e alguns meses, estou querendo tocar um hino louvando ao Senhor. Eu tenho desejo que o Senhor receba esse hino em nome do Senhor Jesus, para honra e glória do Senhor, porque nada mereço nessa terra. O que faço aqui é para honra e glória do Senhor. Amém, irmão. Um prazer. Vai lá, nós vamos ouvir. Amém. 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 Aê, Deus abençoe. Muito bom, irmão. Muito bom.